Olá na igreja, é uma honra poder mais uma vez estar com todos aqui, e principalmente com o paizão aqui. Antes de falar do monte, Deus falou no meu espírito a respeito de paternidade, porque quando o Ministério do Coração de Deus surgiu, muitos pastores queriam se aliançar conosco, e queriam lançar esta aliança, mas eu nunca sentia de poder se aliançar com eles. E quando foi o momento, quando o pastor Joel esteve em Belém, as coisas de Deus eram inexplicáveis, porque ele entrou no dia no carro, o Senhor comecei. E dali surgiu algo muito lindo, forte, profético, e nós estamos aqui hoje. E desde novembro nós temos somente assistido os vídeos do monte. É algo que eu nunca tinha visto antes, porque a gente só ouve pastora, público, igreja, movimentos, mas monte, capa, cajado, aquele templo, aquele lugar, é só para que tenha uma dimensão de céu. E aquilo tem o chamado mundo de dimensão. Hoje nós estamos aqui, a minha esposa, eu trouxemos seis pessoas em total, oito pessoas de Belém do Pará, para estar aqui. E eu disse para o povo da nossa igreja, ontem foi o pentecoste da igreja. Eles tiveram uma reunião como nunca tiveram antes, meus filhos. Até as crianças estavam aqui plantadas, cheias da unção e do poder de Deus. E eu disse para eles, eu não vou sair de Santa Maria sem aquela capa. E tudo tem acontecido. E hoje a experiência do monte foi única. Hoje eu entendo, porque o Pai Joel vive mais no monte do que em qualquer outro lugar. porque é algo inexplicável mesmo. Só que tem vida no Espírito que sabe o que é viver no monte. E eu quero hoje um dia ter a honra de consagrar um jejumzinho, nem que seja pequeno, mas de trocar. Porque é muito forte que Deus revela a mim. Eu quero deixar o meu abraço. Eu quero deixar o meu carinho. Do Ministério Segundo o Coração de Deus. Da igreja de Belém do Pará. Porque o Belém do Pará vai ser conhecido pelo segundo Arifamengo. Porque o primeiro foi há cem anos atrás. O segundo vai ser agora. Que vai ser para a nossa igreja, vai ser por nós, vai ser por essa paternidade. Vai ser por esta aliança. Porque nós acreditamos neste mistério, mistério mesmo. Nós acreditamos no pastor Joel. Que só quem tem vida no Espírito conhece o coração de um homem de Deus. E nós estamos felizes por ter portado aliançado com eles. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Um carinho e um filho com vocês.